Amigo, é fácil dizer, difícil de ser Amigo, é fácil perder, difícil manter Amigo, te digo que prossigo contigo Independente do caminho que eu sigo Conta comigo, porque talvez eu tenha sido mal entendido Eu posso até ter sumido, mas nunca ter esquecido de quem fez parte O tempo passou, muito mudou, mas na memória ficou tudo que teve valor Conta comigo, pra desabafar seus pensamentos Pra gente curtir, discutir ou chorar seus tormentos Sou tua amiga e o que de mim você espera Mais que o teu olhar é o tom da sua voz sincera A gente pode ficar muito tempo sem se falar Quando se fala a ideia flui, a gente vê que nunca nada vai mudar Não esqueci vocês, mande notícias E aí agora, gravando mano Gravando A Mister Day é nóis mano É nóis, velho Eu vou botar umas fotos muito loucas Quero ver se vocês coitarem mais do que eu Vou botar lá no Youtube pra nós, pra gente recordar tudo hoje Vou botar umas fotos, mano E aí, é nóis, velho Vem aqui na luz aqui ó E aí ó E aí, é nóis, velho E aí, é nóis, velho E aí, aí, aí E aí, aí É vídeo, é vídeo É vídeo, é vídeo Tá bem, vai tirar uma foto Essa parada aqui Não, 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 não Não, não, não Não, não Depois do final, agora, a gente tá parada aqui Não, não Aguas lá mano Vai, Dick, vai, Dick Não, não, não É, é, é É, é, é É, é É E aí, mano 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 Todo mundo eu quero muita paz Todo mundo se curta muito bem aqui, velho Corre atrás do feijô E viver bem no Brasil, mano É Certo? É É É É É É Ó É Ó É É O que quer que eu faça é por nós, por amor Quem tá comigo pelo tempo que for, pode contar comigo pelo tempo que for Na riqueza, na pobreza, na alegria ou na dor, por amor O grupo tá começando, mano, tamo chegando firme Avalorizando o time, sempre rimando firme Mais um ano, nosso plano continua pelo rap E os amigos que eu conheci na rua, então conta comigo Que eu vou tá contigo a cada show, a cada passo, a cada linha, a cada traço É o começo eu sei, então não deixa cair Pra sempre, simples, não conhece, escuta aí Conta comigo, pra sair de Santo André e pro Tucuruvi Chega lá, ouvir, ver o que é legal pra produzir, conduzir Quem vai nos assistir, conta comigo pra uma boa mensagem A gente transmite, simples como um filho Não posso deixar na mão, como uma mãe Me resta uma certa preocupação Reconheço o esforço, a gente sabe o que quer Tô com vocês até o fim, pro que der e vier Tô com vocês até o fim, pro que der e vier